E eu sou o seu dedo Eu botei fora a despedida Botei a rota os meus planos, o que tava procurando E eu achei onde, onde? E eu achei onde? Se quer cinema, eu sou padre, filho Se quer curtir balada, já tem seu março Vou ficar em casa, mal de Deus E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois e três e quatro Quantos você quiser, minha forte e ancha Eu sou o homem e uma só mulher Se quer cinema, eu sou padre, filho Alô, galera do Brasil! Vou ficar em casa, mal de Deus E dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida, agora somos dois e três e quatro Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Que já é a minha voz e hoje Eu sou uma vez, eu não sou a morrer Eu sou só que 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 Eu sou só que